Fiquei absurdinado, que é uma palavra que eu inventei. Pai, é ridículo, mano, as pessoas são estúpidas. É uma palavra que eu inventei, absurdinado, foi como eu fiquei. As pessoas são estúpidas, e é completamente ridículo, tipo, pá, o que fizeram à namorada do Noop, atenção, ok? Porque a miúda, tipo, estava a sentir o jogo, estava a desfrutar. Eu percebo a cena. Sim, mas eu percebo a cena. Não, não, e depois em casa o que é que aconteceu, como eu ouviu toda a gente sabe... Tudo bem, mas, é óbvio, mas é assim, está bem, mas não vamos ser, mas não vamos... Não, está bem, exatamente, mas não vamos ser, tipo, machistas ou feministas. Se fosse um gajo a fazer a figura que ela fez, a figura entre aspas, porque eu não achei nada de mal, a miúda pura e simplesmente estava ali a dar o máximo, a torcer pelos offsets, e acreditem, eu acho que os offsets, se não fosse o público, tinham sofrido mais. Porque os offsets não tiveram qualquer tipo de dificuldade até chegar à final. No jogo da final do Winners, contra a equipa que chegou à final fora da win, deram dois ger limpinho e ficaram com... O jogador com menos qualidade dos offsets, em termos individuais, tinha 1.3 de rating. Isso é abismal. O que tinha menos rating tinha 1.3. E chegaram à final, levaram o empenho no inferno, o arroz doce vinha todo maluco do jogo contra os exploits, o louro estava completamente impossível com a AWP, estava a derreter tudo com a AWP, estava maluco, o gajo estava a jogar agressivo ali no meio, aquilo era uma loucura. E pura e simplesmente, os gajos levam aquele empeno, levam 11.4 a atacar a nuca, perdem o pistol. Entendem? Agora pensem, uma equipa que ainda não tinha sofrido até a LAN, uma equipa que tem quase, entre aspas, obrigatoriedade de ganhar, porque era claramente favorita, tinha jogadores com muito mais experiência, gajos de Final Fours, imensas Final Fours, antes, se pensares, se vocês pensarem, Reese's, Chelsea's, correto? A Ford Wing tinha 4 triantes em Final Fours, 4, em LAN, Final Fours em LAN, em torneios deste gabarito, como é óbvio. Entendem? Eles eram, mano, a pressão, eles foram de chegar à final com todo o mérito, sempre a virar frangos, para uma situação de pressão de corda ao pescoço, o público ajudou-os como ao caralho. Eu sei que o Reese foi o principal herói daquela merda, porque o nuca tinha sido perdido se não fosse o Reese, e aquele comeback a CT no Ancient, também é muito às costas do Reese, mas o Ancient tinha sido muito diferente se tivessem perdido o nuca, porque a Ford Wing jogou com a corda ao pescoço do gente, se perdemos este mapa vamos de caralho, e tinha jogado com outra, com mais solto, e entraram a perder 7-0 e ameaçaram o mapa, mas acredite, o público foi bem importante, isso não há dúvida, o público puxou pelos offset foi bem importante, a miúda, mano, se eu fizesse a figura que ela fez, e ninguém me conhecesse lá de nenhum, ou fosse só o namorado de algum jogador, ou de alguma jogadora de CS, tipo, ia haver sempre um otário qualquer que ia dizer crindes no chat. Mano, claro. Entendem? Tipo, Pipes, é óbvio, ok? Eu percebo a cena de chamarem, pá, agora, pronto, de insultarem-na com porca, mano, como é uma rapariga insultar-na com porca, se fosse um rapaz chamava-lhe otário. Entendem? É que ela também está a puxar pelo namorado, não é? Tipo, a rapariga está... Mano, está bem, mas ela até podia não namorar com ninguém, entendes o que eu estou a dizer? Tipo, vai haver sempre um gajo na internet a dizer isto ou aquilo, entendes? Pá, não vale a pena. Vamos dar demasiada importância a essa merda. E a gente já está em altos pares lá. São só uns otários, percebes a falar, caralho? São só uns otários. A miúda não vai apoiar melhor ou pior ou sentir-se mal por apoiar porque a maior parte das pessoas é óbvio que vai estar do lado dela. Percebem? Pai, a maior parte das pessoas vai estar do lado dela. Como já houve rapazes a sentir o jogo de forma brutal, não é? Há várias caras que estão sempre nos eventos e o caraças. Com a camisola deste, ou do Offset, ou do Giants, ou não sei o quê. Mano, que toda a gente conhece por serem efusivos a acompanhar e que se afoda. O que é que ela fez? Ó pá, estava a gritar. Tipo, levantava-se da cadeira e gritava. Tipo, normal, estás a ver? Depois havia gente no chat, algumas pessoas, não é? Porque eles selecionaram, tipo, o quê? Dez ou doze frases no chat a insultarem. Mas não, eu estava lá. Foram poucas pessoas. Meus, percebem o que eu estou a dizer? É dar demasiada importância a meia dúzia de otários na internet. Agora, essa spooky, olha o caralho que foda, tipo, fazer isso à ligação. À minha família, ou à minha pessoa, mano, isso é só completamente otário, mano. Essa spooky, quando estiver casada há doze anos, certo? Pode falar daquilo que é a minha relação. Olha, Miss Mushroom. Miss Mushroom, vi a tua história por causa da namorada do Noop. Que puta de vergonha do caralho, mano. Mas é só a puta da internet, mano. Se fosse um gajo a fazer aquela merda, também era atacado. Em vez de lhe chamarem porco ou qualquer merda, chamavam-lhe um otário, ou um cringe, como lhe disseram. É uma merda, mano. Acredita? Não é assim tanto... Eu não vi a cena tanto como rapariga barra rapaz. Não vi uma cena como atacarem a rapariga. Entensas o que eu estou a dizer? É só gente na internet a meter merda. Se tivesse lá um gajo a gritar e a fazer assim a mesma figura, entre aspas, porque não é figura nenhuma, a miúda era atacada da mesma maneira, pá. O miúda era atacada da mesma maneira. Havia sempre um gajo qualquer. Quem é aquele otário? Ele é aquele otário, aquela figura. Era sempre a mesma merda. Gajos na internet, mano. Tentados atrás do sofá, com uma pistura à VCS, como se fosse o Barack Obama, e depois está uma pessoa à VCS, a ver o namorado a jogar, e os amigos, e o caralho, e não pode dar uns saltos na cadeira, e o caralho. E depois, às tantas, nem sequer dormem, porque amanhã o Bifica tem um jogo na Champions. Entendes-me isso, Mesh? Eu não vi essa merda, mano. Dizem que têm medo de andar de avião. Mas medo de andar de avião não é vergonha para ninguém, caralho. Oh, Rafice. Foda-se até o Denis Bergkamp só jogava jogos em casa, não nada de avião. Foda-se, é uma fobia bem... Olha, eu tenho medo de aranhas, caralho. Foda-se. O que é que é menos masculino? Ter medo de andar de avião? Ou ter medo de aranhas em Portugal em que, tipo, não há uma puta de uma aranha que te mate? Há lá umas no Algarve que podem provocar necrosis e o caralho. É ridículo, esquece. É ridículo, mas não me pareceu ser rapariga. Vocês levaram muito a cena do Girl Gamer e o caralho. Não me parece ser uma cena Girl Gamer. Acho que essa merda é perigosa. Entendes-me isso, Mesh? Porque, tipo, nós temos que lutar contra o sexismo. Entendes? Mas é... É fodido. Não se consegue lutar contra o sexismo se não identificarmos os casos de sexismo por sexismo. Tipo, nós temos que lutar contra o racismo. Entendes? Mas temos que identificar os casos de racismo como racismo. E a mim não me pareceu ser um caso de sexismo. Entendes? Tu dizes, ah, mas o que lhe chamaram não chamou um rapaz. Está bem, mas isso não é bem sexismo. Isso é basicamente insultos. Tipo, em feminino são de uma maneira, masculino são de outra. E os insultos, tipo, compensam-se um ao outro. E tinham havido se fosse um gajo. Tens medo de aranhas e de aviões? Foda-se que a puta. Está sentado em casa ou teve uma falta de noção? É verdade, têm falta de noção e têm que ser educados para tal. Mas também estamos a dar demasiada importância à merda da internet, mano. Quer dizer, se eu tivesse que ir para o Twitter por causa da merda de cenas que falam aqui neste chat todos os dias, é que estás literalmente a falar no chat da Twitch. E os comentários foram moderados. Pelo menos muitos deles foram apagados ou as pessoas levaram timeouts ou o caralho. Miss Mushrooms. É tipo, eu não acho que seja um caso de sexismo, entendes? É só um caso de gente de merda na internet, como eu te disse há bocado, a criticar quem está a dar a cara ali no público e o caralho. Não é mais do que isso. Sabes? Se fosse um rapaz, tinha dado o mesmo backlash. Chamavam-lhe o otário, olha para aquilo, então posso dizer os nomes, tu sabes que nomes é que eu vou dizer, porque se não levo bando na Twitch não posso utilizar essas palavras. Entendes? E acho que não é assim que se luta contra o sexismo. Entendes? Acho que temos que identificar as cenas sexistas como cenas sexistas. Porque senão não estamos a lutar contra o sexismo. Estamos a confundir sexismo com outras coisas e isso é só foder a luta contra o sexismo. Faz sentido? Não podemos misturar alhos com bugalho. Sexismo é uma coisa demasiado importante, demasiado grave e que temos que lutar todos contra ela. Portanto, não vamos confundir merdas. Acho eu. É a minha opinião. Às vezes eu sou homem. Tu dizes, ah, mas não sabes o que é ser mulher. Tudo bem, mas eu tenho mulher em casa, filho em casa, três irmãs, fui criado sozinho pela minha mãe e o meu cão também é uma cadela. Portanto, foda-se. Entendes? É uma coisa que me preocupa e de que maneira. E sempre me preocupou. Ainda não era adulto. Ok? A questão é... Confundir alhos com bugalhos é fudido. É fudido. É só fudido. É só fudido. Só estamos a confundir... Isso não é lutar contra o sexismo. Entendes? É. Porque depois as pessoas não vão dar importância em demasia a essa merda. Percebe qual é que é o problema? O problema é simples. Por vezes um caso de sexismo é grave como o caralho. Certo? Tem que ser visto como grave como o caralho. Não tem outra maneira de ver. É grave como o caralho. Tem que ser fudido. Pronto. E tu vês aquilo que é claramente um caso que pude sexismo man what the fuck. Entendes? Não estou a dizer que algumas das pessoas que o fizeram não sejam sexistas, mas é tal coisa. Com um gajo faziam igual. As palavras é que eram diferentes. Os insultos eram diferentes. Alguns. Carinhos, por exemplo, era igual. E o que é que vai fazer? Vamos olhar para esse problema e não lhe vamos dar a dimensão de um problema gravíssimo de sexismo e vamos confundir esse problema com sexismo. Entendes o que eu estou a dizer? Isso é o quê? O que é que isso faz? Isso vai fazer com que a reação das pessoas a esse problema seja minimizada relativamente a um problema verdadeiramente grave de sexismo. Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? Por isso é que é grave. Sexismo também há para os dois lados. Está bem, mas tem que ser sexismo. Aquele caso não é de sexismo. Na minha opinião não é de sexismo. Eu tenho legitimidade para o dizer porque eu sofro desse caso igual todos os dias. Eu sou um streamer na internet, vem para aqui toda a gente dizer merda todos os dias. Toda a gente não, mas vem para aqui gente dizer merda todos os dias. Há gás que pagam para dizer merda. Entendem? É extremamente lamentável. É horrível. Ok? O que fizeram à miúda. É horrível. É gente de merda. Entendem? Não tem outro nome. É gente de merda. Mas não me parece que seja uma cena sexista. Uma cena sexista não é assim. Percebem? Qualquer um que estivesse lá a apoiar, tanto como insultam um jogador, podem ter feito algum erro em jogo e o caramba. A mim se mexe, mas é tal coisa. Eu só tenho receio dessa merda. Porque tipo, o sexismo tem que ser fodido de outra maneira. Entendes o que eu estou a dizer? Se fosse uma cena sexista, tinha que haver repercussões para as pessoas que o fizeram. Graves. Aquilo são só trolls, mano. Entendes? É só gente estúpida. Percebes? É só gente estúpida. São só trolls e gente estúpida. Gente que, como eu te digo, não dormem porque amanhã o Sporting vai jogar nas Champions, mas não entendem como é que uma miúda está ali a vibrar com o jogo e a puxar pelos jogadores. Depois gritam no estádio, em que tipo os jogadores não os conseguem ouvir e não conhecem jogador nenhum. Certo? E depois não entendem como é que uma miúda que está ali a ver o jogo, está a gritar ou a puxar pelo namorado dela. Entendem? É só gente estúpida, mano. Entendem-me? É só literalmente gente estúpida. Não é sexismo. São gajos otários e gajas otárias. Simples. É isto. Entendes? Na minha opinião, atenção. Alguém pode explicar o que é que se passou? A miúda do nobo estava a gritar, a saltar e o caralho quando eles conseguiam fazer bem. Entendes? E a equipa estava a precisar disso porque a equipa estava muito na merda. E estava a incendiar o público. Porque havia muita gente a puxar pelos offsets, também havia gente a puxar pela Fordowin, mas a miúda estava a esticar mesmo. Estava a gritar, estava a saltar, estava braços no ar, estava mesmo em altas. Então havia gente no chat da Twitch a criticar a rapariga. Não houve ninguém lá, para vocês verem a cena pessoal e internet, não houve ninguém lá dizer nada à miúda. Ninguém disse lá, não sei o quê, cala-te. Ou é, não sei o quê, não grites. Ou é, não sei o quê, estás-me a incomodar. Não houve ninguém que dissesse nada. Lá. No chat da Twitch. Apareceram logo meia dúzia de otários. Pronto. Típico. Entendem? E agora vamos fazer o quê? Foi insultada na final da MLP? Não foi insultada lá. Eu não ouvi nenhum insulto lá. Quer dizer, eu estava a dar cast, mas eu não ouvi ninguém a insultar a miúda lá, caralho. A miúda fez a vida dela lá, caralho. A miúda andava lá a saltar e o caralho só ia fazer a vida dela, pá. E quando foi dar um beijinho ao Nop no fim e tudo, caralho, foda-se, puta que pariu. Mas eu tenho 12 anos de avanço, ó, caralho, cuidado com o velho. 12 anos de avanço, portanto, o casalinho comporta, e o caralho, para chegarem aqui aos 12 anos. E quando tiverem filhos, não se separem, porque os pais da puta da creche da minha bebê estão todos separados e o meu caralho não entende essa merda. Não entende essa merda. Se queres ter um filho entre duas pessoas, foda-se, não chegas à conclusão que precisam de se divorciar quando a criança tem um ano. Foda-se que tenha cinco ou dez, pronto, está bem. Agora um ano, foda-se, então não tenham filhos. Foi top e é bom para animar? Eu também achei que sim, pá. A miúda estava a curtir, pá. Foda-se estava a curtir, meu. Deixar a miúda gritar, caralho. O que é que vocês acham que eu quero? Pessoas a adormecer a VCS ou pessoas a gritar a VCS? A namorada sente-se orgulhosa do namorado? É normal dar apoio? Nem foi orgulhosa do namorado, Sereja. Ela estava a puxar por ele. Ela estava a puxar por ele. Isso é tema porquê? Exatamente, Mica e Dias, exatamente. Essa merda foi tema porque foi confundido com sexismo. E isso é grave. Porque o sexismo é muito mais grave do que aquela merda. Aquilo é só gente merda. Não é preciso mobilizar as mulheres para defender aquela miúda. Tens que mobilizar as pessoas. Entendes? Tudo bem. A luta contra o sexismo tem que ser feita por todas as pessoas. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Já expliquei. É só estúpido. Devia haver reposições de não ter levado permaban. É óbvio. Aqui levavam. Olha que a foda-se. Não sempre a queixava. É, os bannos e o caralho. Aqui levavam permaban na puta das orelhas logo. Olha a cena. A miúda não pode vibrar. O que é que és que eu te diga? Tu também és um gajo casado e o caralho. Entendes o que eu estou a dizer? Tipo, não é isso. É tipo, a miúda estava a vibrar e a saltar. E o pessoal não está a dizer que é cringe. Esta gaja, olha, é mais uma que só quer atenção. Eu não sei o que é esse. Tipo merdas, entendes? Tipo era, estava um... Mano, podia ser um gajo. Se tivesse só um gajo a fazer a mesma figura, era atacado e pior. Estou-te a dizer que se calhar um gajo a fazer aquela figura ainda era pior. Figura, entre aspas, repito. Percebes? O mínimo gajo na puta de internet, não digo um gajo normal, mas um gajo assim com um desvio qualquer cerebral como há muitos. Na puta de internet desvio. Olha aquele gajo ali a saltar e o caralho. Quem é aquele atário? Quem é aquele... Pi, 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 pi. Quem é aquele pi, 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 pi. Quem é aquele pi, 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 pi? Era logo, puta, era igual. Foi na RTP, CS, gol que deu isso. Foi, mas pelo que me disseram, os comentários foram madurados. tens três, um com nove, um com um ano e meio e outro com o mês, me separa agora sou um gás morto pá, mas isso já é um compromisso extra, isso não é só um bebê 50% do chat era só falar da miúda epá pelo que me disseram os comentários foram moderados e houve pá aí 12 pessoas que tiveram comentários verdadeiramente extra é só lixo entendes mano, é só lixo é lixo, percebes é lixo, lixo lixo na internet velho vocês nunca vieram aqui à live é que a gente faz a reciclagem todos os dias aqui todos os dias, há reciclagem nesta puta desta live quando vocês virem lixo no twitch chat e vierem falar comigo a minha reação não é que? como assim lixo no twitch chat? peraí merda no twitter pips e aí e aí e aí e aí e aí